Fala pirangueirada, tudo bem com vocês? Bora nós aqui hoje para mais uma pescaria Estamos aqui hoje na prainha de São Jorge do Patrocínio, Parque Nacional da Lia Grande Chegamos aqui hoje pela cidade de São Jorge do Patrocínio Que é o local, nós está acampando tudo ali, nós descarregamos o barco há 10 horas da manhã Nós descarregamos o barco ainda, estou tomando um todinho Isso aqui é o rio Paracaí, é o lugar que nós desembarca os barcos Mas desembarca lá em cima que é a rampa Dê mais para baixo aqui, onde que encontra aqui, não sei se vai dar para ver O pessoal subindo ali Lá atrás é o rio Paraná, não sei se vocês estão dando para ver certinho Vou mostrar o acampamento que nós fizemos aqui agora Bora ajeitar para nós ver se consegue pegar uns peixinhos para mostrar para vocês aí, tá? Bora para cima Acompanha o acampamento aqui, vou mostrar para vocês Aqui é o acampamento nosso na Itália Os lugarzinhos aqui tem tudo quiosque para o pessoal fazer churrasco Tudo 0800, ninguém paga nada não Já acendemos a churrasqueira aqui, já já Vai ter uma carninha assada aí E aquele peixe frito E aquele peixe frito bruto Tem que ter o peixe frito Esse aqui é o pescador Esse aqui é o Jean Sodeiro do canal Faz tempo que nós estávamos marcando uma pescaria, né Gil? Faz tempo, né Jean? Agora vai sair Misturando os canais, pesca bruta Ali na pedreira ali Está tocando um tinguinho aqui Pesca bruta oficial J.R. Pescadores E o seu, qual Gil? O Pirangueiro do Paraná O Pirangueiro do Paraná Três canais de Youtube, tudo misturado junto Fazendo acampamento aí, bacana Para cima Esse aqui é o cara do J.R. Pescadores oficiais Agora junto com os Pirangueiros do Paraná Até que enfim saiu essa pescaria Até que enfim Trazer esse negão Ver se pega alguma bosta Que nunca pega nada E eu falar para você Aquilo ali não vem do rio Se não tiver de olhos escuros É, rapaz O menino machucou o olho, rapaz Olha o pessoal Me levou uma cordinha do barco nos olhos Aí bora para cima Essa barraquinha toda montada Bora colocar o barco na água Igual eu já falei Aqui é o rio Paracaí E lá embaixo é o rio Paraná Umas plaquinhas aqui O trem aqui é gostoso Mas é um lugar limpinho Vamos embora tentar pegar o peixe Bora para cima, pessoal Acabamos de chegar no ponto de pesca aqui Que os companheiros nossos Em duas embarcações Vamos tentar uns piauzinhos Três pinhas Tem uma pia para Um pia sul aqui Agora eu já soltei o observador Já está na água Não colocou nenhuma vara na água Ainda está tudo Só pegando cerveja por enquanto Só cerveja, pessoal Bora ver se sabe alguma coisa Aqueles barcos lá É só pingaiado Pessoal, nós deu uma tentada aqui Não me descou nada O que o cara está mexendo lá O cara está molando agora É que eu tenho que pegar um peixinho para almoçar, pessoal Ao menos o Lobo A ver se sai Tem uma piazinha bem do lado Ali Tentar a sorte lá Bora para cima Pessoal, nós bateu um Lobo aqui Sai alguma coisinha Abriu um buraco Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O geló pirangueiro está pior do que o peixe Vamos ver se vai abraçar Está bem andando para o meio Oh, 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 oh Oh, rapaz Perdeu, hein É que eu vou filmar você pegando esse peixe aí agora Pega essa pomba aí Vai que eu vou filmar Filma ao vivo Vai para o JR Pescadores oficiais E aí E aí Opa! 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 Qual dela? Qual dela? Qual dela? Qual dela? Não é bicho? Não foi? Olha lá! Foi bosta que foi! Deitou a panela! Olha! Pega! 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 Deu para filmar e está pego! Não sei se está filmando! A pegada não filmou não! Está filmando? Está não viado! Eu acho que está! Está! Está top! Está vendo? Falei que tinha uma trairinha ali! Está pescando piauzinho! Mas está no guapé aqui pessoal! Não é com a trairinha também! Pescando trairinha! Está vendo essa bolsa aqui? Dá medida pessoal! Isso aqui é! 25 cm? 25 cm! Pequenininha mas como a gente está pousando aí e está difícil pegar um peixe hoje! Vamos ver! Tela não olha! Olha! No fundo aqui! Aqui é fundo! Tem um saco de pau! Não lembro de você que é podre! Olha aí! Se colocar no viveiro... Está... Está aí pessoal! Está bichona aí! Aê! Jovei fudido! O Jean que escou esse trem aí! Pescando piau e traíra ao mesmo tempo! Que pesca demais né Jean? Pode ter preguiça né? Pescando piau e traíra ao mesmo tempo! Esse aqui eu vou estar aí de novo! Põe o bichinho aí! Vai tomar achei que ia pegar! Pescando piau e traíra ao mesmo tempo! Deixa eu iniciar outro vídeo! Tchau! 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 Põe para o barco Giló! E tem outra que ela estava em duas! Foi uma! Mais uma para o frito pessoal! Aê! Achou que não tinha nada! Está vendo? Você não colocou o alicate? Cadê o alicate de contenção? Vou mostrar a bichona! Rapaz! Coisa linda hein! Não está comendo! Não está puxando não! Só pinicando! Você não viu aquela hora? Só pinicando! Você falou ainda! Ah não! Foi lá que mexeu! Ah! Essa aí sim! Mais uma para o frito! Essa aí o Leandrinho vai degustá-la! É! Mais uma! Para vocês não falarem que... E tem um casal né Gil! Tem um casal né! Veio duas! E bora pegar mais! Põe lá! Põe lá no mesmo lugar! Rapaz! Vou até tomar uma cervejinha que agora eu gostei Gil! Agora sim Jô! Isso aí Jô! Põe lá no mesmo grano! Tô! Tô! Você não viu? Tô! 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 E aí! Vai descer Será que vai Armasso o barinho aqui Armasso, pegadeira, deslobou Gostamos o barinho aqui o barinho aqui A gente já no jeito, né? Pessoal, agora acabamos de chegar Agora para almoçar 2h58 da tarde Almoçar bem na hora mesmo Olha o cozinheiro da rodada Sobrou Coisa fina Arroz de fresco Cadê o arroz do Ronildo? Arrozinho, mas a gente Pode deixar quieto e come Arroz e carne seca Está com uma cara que está cru Tem dois caras Se põe a mão, vou meter o bico no cu Tem dois caras É só uma carninha, pessoal E bora almoçar aqui Para mais tarde nós voltarmos de novo O tempo está meio zebrado hoje, mas não está ventando Acho que não vai chover Olha o depoimento dele, ô Ronildo Rapaz, pessoal, tem coisa melhor que isso aqui? Está pescando Junto com os amigos assim, passando a choc Olha o capitão do mato Olha o chapéu, vê se não parece Olha o capitão do mato Esse aqui chegou agora há pouco Tem uma hora mais ou menos que ele chegou Bora para cima, bora almoçar E bora ir para o pega de novo Pegou duas trairinhas Mais tarde nós fazemos a janta Finalmente chegou a hora do rango Olha para você ver como é que Esse cara é caprichoso Temperado, salada É só ficar filmando Arrozinho do Ronildo Eu vou comer agora Churrasqueiro nosso Churrasqueiro, olha como está produtivo Olha como está o jeitinho Será que está bom? Coisa boa, hein? Tem ganhada por lá Bora comer também, né? Olha o Renato, olha Olha o Renato, olha Guinchando Está subindo desde lá de baixo Acabou a gasolina, olha Aqui não tem remo não, bia Aqui não tem remo não Vira o aldão, está subindo, olha Está guinchando o barco É viado Encosta aí, toma lá com nós Pessoal, agora bora Segundo round, almoçamos Almoçamos, agora é 5h20 da tarde Segundo round, mudamos de companheiro Olha, meu primo Leandro O capitão O barbudo A gente foi foda, capitão Capitão foi complicado Bora para cima agora, pessoal Vai caçar um cantinho E agora ver se nós pegamos os piaus Para mostrar para vocês aí, tá? Espera aqui a pouco Fui Pessoal, ficamos até Agora 7h da noite As varas tudo armadas Estamos aqui Dogrinho, Leandro Nada, né? Só cerveja Só cerveja, graças a Deus Mas estão morrendo Por isso que eu tinha vi Tentando pegar algum Trenzinho para nós Vai ficar um bom tempo aqui Mas se pegar bem Se não pegar bem Fazer o que? Eita, pega Tem uma vara fisgando aqui Ah não Deve estar enroscado É pessoal Essa foi a pescaria de hoje Que na verdade foi ontem Hoje nós tentamos bater Hoje é um domingo A pescaria do anterior Que vocês assistiram aí Foi ontem no sábado Tentamos bater uns peixinhos aqui agora Não pegou foi nada Está ruim A água está gelada Está frio Agora que eu tirei outra blusa Estava com duas blusas Frio demais Frio demais Não está pegando peixe não Mas aquele negócio Tem o dia do peixe E tem o dia do pescador Dessa vez foi o dia do peixe Mas é isso aí Fazer o que? Ao menos nós estamos Todas as semanas Postando um vídeo Tentando postar um vídeo Para vocês aí Algumas semanas já Não está conseguindo Vem pescar Mas não está pegando nada Não estou nem postando Mas continua acompanhando nós aí Quem não é inscrito Se inscreve no canal Curta, compartilhe com os amigos Deixa aquele like bruto E bora para cima Até o próximo vídeo Tá pessoal? Até mais Fiquem todos com Deus Os pirangueiros do Paraná Fui